Salve, meu povo! Começando mais um vídeo de reação aqui no canal e hoje nós vamos reagir a uma música que eu abro a DM e só tem Felina, react de Felina, grava Felina, Felina nunca, só isso. Então, bora gravar o react de Felina, a música do Will, com o Rian SP. Qual será a sensação que ela sente em si, olha no espelho e vê que é a mais gata? Que desde novinha se olha de felina, tem que ter cuidado se não mata Abusada, lá da zona norte com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, vou precisar de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Tu tem um jeitinho de parte, se eu não te conhecesse, até dizia onde tu mora Até lembra um pouco aquelas loirinhas que cola no chão que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca, maloqueira treinada, cria de qualquer rua É o que me deixa intrigado, rico, mas o nego tá tão na tua Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça, pode ser no pix, contanto que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, vou precisar de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Coragem não me falta, o que me falta é sorte Parece muita areia pra minha caminhonete Alma de pipa voada, vivida nessas estradas Coração calejado de tantos blef O que eu vou falar lá em casa pro espelho, espelho meu Se no ato da cantada ela não me responder Sempre fui dar revoada e do nada aconteceu Gata tomou o meu coração de assalto pra você Me embolei nesse cabelo, viajei no rebolado E vi que você colocou meu coração pra rebolar Tu existia, golpe baixo, sigo alto, indignado Vendo me amar a naufragar Quem não sai da minha cabeça e vem pra minha cama Você mora no pensamento mais que na tua casa Você mora no meu sorriso, na minha certeza Só quero um tempo pra aceitar o que a mente já fala Ouviu? Acho que eu me apaixonei dessa vez, hein? Do Barão da Revoada se apaixona o namorando sempre Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Precisa de coragem Ai meu Deus Piela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser Ocado Quem me dera ser Apesuado Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tu tem um jeitinho de Patti Se eu não te conhecer, você até dizia onde tu mora Esse é o verso da minha vida, entendeu? Nunca mais escuto, meu povo Inclusive, da galera que me encontra Seguidores que me encontram no rolê Gente, esse cigarro, vocês tão ouvindo? Você é louca, esse cigarro tá maluca Mas, geral, quem me encontra em rolê Fala, nossa, achei que você era uma Patti Você tem mó cara de Patti, não sei o que Tenho mesmo, gente, vou fazer o que? Família, que música gostosa de escutar Vamos combinar que vibe gostosinha, entendeu? Esse refrão eu achei fortíssimo Porque pegou, mano Você escuta uma vez ali, você já sabe cantar Curti muito essa parte também Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no Pix, contando que eu te esqueça Mas não que eu queira E o Rian, que eu também curti muito Eu achei da hora essa parte que ele fala aqui Por que não sai da minha cabeça e vem pra minha cama? Você mora no meu pensamento mais que na tua casa Muito foda, família De verdade, como eu falei, é uma música muito gostosa De ouvir, curtir muito Me conta aqui o que você achou desse trampo Não deixa de se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda E é isso, meu povo Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo